Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como realizar o investimento na corretora Binance com um período pré-fixado, que varia de 30 a 120 dias e também vamos falar a respeito da poupança simples ou poupança flexível e ainda vou te ensinar como utilizar a calculadora da própria Binance para estimar qual vai ser o seu lucro ao término do período que você selecionou. Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais e se você não tem conta na Binance, usa o meu link para se cadastrar e dessa forma você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos aqui na página, no menu Earn, Finanças, Earn, daí você vai cair aqui nessa página e aqui a gente já tem algumas opções para investirmos. Clicando em ver mais, eu posso ter acesso em algumas outras opções Então, aqui eu vou pegar como exemplo o token, a moeda MATIC, tá? Polygon MATIC Então a gente pode ver aqui, por exemplo, um investimento flexível, que é aquele que você pode depositar e a vantagem é que você saca a qualquer momento Ele vai ter um rendimento muito baixo, cara. Se você for ver aqui, é 0,18 ao ano, né? Assim, não que, ah, não vale a pena você utilizar a poupança da Binance, ou poupança flexível Tem alguns ativos que vão pagar um pouquinho mais Você tem aqui, por exemplo, o BNB Vault, que está pagando 0,28 e um bônus de 0,2 para o seu primeiro BNB investido Que passar de um BNB é só o 0,28 Você tem aqui o BUSD que está rendendo quase 1% O PEP está rendendo 0,1 Enfim, cada um vai ter aqui a sua vantagem e desvantagem, né? O XRP, eles estão pagando nesse momento 1,4 Você vai olhar aí e vai ver quais são as rentabilidades disponíveis Mas, olha só que interessante Polygon MATIC é 0,18 Mas quando eu passo para o período bloqueado Ele já pula para 3,6 É uma diferença absurda Então, conforme, quanto mais eu garanto para a Binance O período que eu vou deixar o ativo, maior vai ser o meu rendimento Então, você observa que, inclusive, cada ativo vai ter a sua classe Já a Solana, ela, no flexível, ela está pagando bem mais Ela paga 0,39, enquanto a MATIC é 0,18 Claro que isso daqui pode oscilar, tá? Esse rendimento, ele pode oscilar de um dia para o outro, do mês para o outro, enfim Mas, em métrica, na hora que eu estou gravando esse material A Solana está pagando um pouquinho mais no flexível Quando a gente passa para o 30 dias A Solana ganha 60 dias A Solana ainda está ganhando 90 dias A Solana está ganhando agora em 120 dias A MATIC ganhou disparado Com 6,5 Enquanto a Solana paga apenas 6% Então, você vai ter que dar uma olhada aí O que está pagando mais No momento que você estiver investindo Quais são as melhores possibilidades para você Para você, então, fazer a sua avaliação Depois que você escreveu aqui uma determinada quantidade Você não consegue mais voltar atrás Você não tem como tirar esse dinheiro O dinheiro vai ficar lá preso Não tem o que você fazer Vamos calcular agora qual é o nosso rendimento Porque isso daqui é o rendimento ao ano Então, no flexível é 0,18% ao ano 120, 6,5 ao ano Ah, Marcos, mas quanto eu vou ganhar nesses 120 dias? Por quê? Aqui não tem a opção de 365 dias Não tem a opção de um ano inteiro Tem só a opção de um determinado período Então, vamos calcular Vamos clicar aqui em mostrar menos E a gente vai ver qual vai ser o nosso rendimento anualizado Você seleciona a moeda de sua preferência Eu vou pegar aqui, por exemplo, a MATIC E vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se eu tenho uma MATIC aqui guardada Para fazer esse exemplo para você MATIC aqui Escrever-se Vamos ver quanto é o mínimo que a gente consegue Colocar Mínimo Um MATIC Cota disponível Ah, você tem que ver isso também Quanto é que vai ter disponível para você fazer de investimento? 150 Vamos entrar aqui e ver então A MATIC Quanto é que está? MATIC Será que MATIC tem no par BRL? Tem no par BRL MATIC BRL Para você vir aqui nessa página Basta vir em Trade Spot Você cai aqui Daí eu cliquei em MATIC BRL Ela deu uma subidinha agora Mas já está Retornando ao preço original Deixa eu ver aqui no modo Trading View Ok Na hora que eu estou gravando esse vídeo Ela está 3 e pouco Então o investimento mínimo Quanto é? 3 e pouco Tá? É uma MATIC inteira Vamos colocar aqui 10 reais Que é a ordem mínima Deixa eu ver Eu tenho 0,01 MATIC disponível Eu vou comprar um pouquinho Só para a gente fazer esse investimento aqui Comprei Agora sou o dono de 2,9 MATIC Mais a merrequinha que eu já tinha Então vamos lá 2,9 MATIC Vamos arredondar Deixa eu ver quanto que ficou aqui na conta agora Deixa eu dar uma atualizada aqui na página Vou voltar para cá MATIC Inscrever-se Vamos ver se ele atualiza meu saldo É 2,91 Tá? Vamos arredondar para 2 MATICs Então E a gente vai fazer o cálculo aqui com isso Cada MATIC é 3 e pouco É menos de 10 reais Tá? Mas só para a gente ter Um exemplo Você pode calcular aí Com o quanto você quiser Então com 2 MATICs Eu acho até melhor A gente colocar um número maior Para a gente Ser mais expressivo Na hora de entender os resultados Tá? Então eu vou colocar como se fosse 200 MATICs Então a gente tem aqui Simple Earn Se for No investimento flexível Ou seja Você saca a qualquer momento E Esse saldo Ele ainda É Todo dia Ele vai rendendo Tá? Isso daqui Todo dia Pinga a gotinha lá Você não precisa virar um mês Virar uma semana Virar três meses Enfim O flexível Ele todo dia Vai tendo uma rentabilidadezinha Agora Se a gente for Para o fixado Aí a conversa Já começa a ficar Um pouco melhorzinha Então se eu colocar 200 MATICs Num período de Um ano Vamos colocar 30 dias Primeiro No período de 30 dias Justamente Dentro do Investimento de 30 dias Eu vou ter 0,5 0,59 Então Nesse momento Seria Em torno de 1,60 reais Ao mês Tá? Então eu ia investir O equivalente a 600 reais Para ter 1,60 ao mês Tá vendo? Agora Se eu passar Para o período De um ano Eu já tenho 7 MATICs O que daria Em torno De 23 Reais Ao ano Né? Então A gente Colocando agora Vamos Vamos já pular Para os 120 dias Né? Não vamos fazer o cálculo De tudo 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 Você pode ir fazendo Seus testes aí Em 120 dias Colocando 600 e poucos reais Você vai ganhar 4,27 O que equivale Já uns 14 reais No período De um ano 6,5 De lucro Proporcionalmente Você já vai ter Então 43 reais Ao ano E ele tem aqui A possibilidade De você calcular Mais tempo Dois anos Três anos E assim Sucessivamente Você vai aumentando Cada vez mais Então Dessa maneira Você já Fica sabendo Com antecedência Qual vai ser A sua Projeção De lucratividade Lembrando que Este cálculo É uma estimativa Das recompensas Não significa Que seja Exatamente Isso Tá? Então Vou fazer aqui Meu investimento Vou colocar O máximo Que dá Não Vou colocar Dois Dois Matinhos Ah Pô o máximo Logo Daí aqui Você vai ter Que prestar Atenção Porque Aqui tem A questão De inscrição Automática Se você Abrir a inscrição Automática Zerando Esses 120 dias Ele reativa De novo Depois Ele reativa De novo E assim Ele vai Reativando Essa inscrição Automática Então Fica aí A seu critério Se você Deixa ativo Ou não Aqui Ele já Vai me dar O quanto Eu vou ganhar Uma proporção Estimada Do quanto Eu vou ganhar Deixando Essa quantidade Nesse período De 120 dias Ele também Apresenta Então Olha só Ele está falando Período de inscrição 14 do 8 Já vai começar A render No 14 do 8 As 21 horas Se você fizer Esse investimento Por exemplo As 21 e 1 Ou as 21 horas redondo Ele vai passar A contar A rentabilização A partir do dia seguinte Se agora fosse Por exemplo As 21 horas Ele ia estar aqui Data do valor 15 do 8 Aí ele ia começar A render No dia seguinte As 21 horas Data final 12 do 12 As 21 horas Os produtos flexíveis Serão iniciados É Os flexíveis Ok Já é uma outra história Daí você clica aqui Em confirmar Pronto Ele já disponibilizou Para você Aqui As informações Que você precisa E esse dinheiro Ele vai estar de volta Na sua carteira Spot Assim que você Assim que passar O período completo Que você estabeleceu Bom E daí Para você Achar Esse valor Aqui Onde que eu vejo Agora Onde está meu dinheiro Daí ele saiu daqui Basta você vir aqui Em carteira Daí você vem aqui Em earn Daí ele vai cair Aqui Nessa página Aqui é o rendimento Flexível E aqui É o bloqueado Então aqui Você consegue ver Aquilo que você Tem investido Você vê as datas Certinho Dias de acumulação Os juros Que você Obteve Então enfim Tem várias informações Analíticas aqui Que você pode Ter acesso E aqui Se você quiser Você pode Tanto ligar Quanto Desligar A inscrição Automática Tá certo Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais